Galera palmeirense, novo parceiro do canal, a construtora CPF Pai e Filhos. Eles são aí de Jacareí, interior de São Paulo. Reformas em geral de qualidade e segurança. Eu recomendo para vocês. Aqui no primeiro link do comentário fixado, vai estar o link do Instagram deles. E vá lá, tá vendo essas fotos aí na tela? Vá lá no Instagram da CPF aí e sigam eles e confira o belíssimo trabalho dessa grande construtora CPF Pai e Filhos. Eu recomendo para você, novo parceiro do canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás. Está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, uma ótima sexta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixa aí o seu like, comenta aí bastante, se inscreva no canal e vire apoiador do canal. E aí, vamos ver o nosso like, comenta aí no canal e vire apoiador do canal. E aí, vamos ver o nosso like, comenta aí no canal e vire apoiador do canal. E aí, vamos ver o nosso like, comenta aí no canal. E aí, vamos ver o nosso like, comenta aí no canal. Olha aí, a esposa do nosso grande amigo Beto Brotas aí. Parabéns aí, seguiu lá o Instagram aí da construtora CPF Pai e Filhos e ganhou a camisa. E você que se quiser aí, que a CPF, construtora Pai e Filhos, continue aí dando uma camisa para a gente soltear, siga os caras lá, meus amigos palmeirenses. Então, muito obrigado aí, grande amigo Beto Brotas e sua esposa, tamo junto e é nóis. E ontem, no dia de ontem, o amigo grande Idebé Moreira apoiou com mais vinte reais e terá mais três nomes na lista, porque ele já apoiou outra vez. Então, ajuda aí o canal Verdão Campeão a passar por esse momento complicado nesta sexta-feira. Quem puder, de coração, ajudar o canal virando o apoiador. A gente agradece muito, meus amigos palmeirense. Com dez reais um nome na lista, com vinte reais três nome na lista e com cinquenta reais sete nome na lista. Acredite, você pode ganhar essa camisa, meus amigos palmeirenses. E eu ainda estou esperando a foto aí do nosso amigo Elis Nogueira, que foi o ganhador do mês passado. Vai me mandar a foto aqui para mostrar para vocês também. Meus amigos palmeirenses, só falta a foto dele. Então, apoia aí e ajuda o canal, meus amigos palmeirenses. Então, galera palmeirense, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras, que ganhou mais um, hein? E quase dormiu na liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por três a um. E a Mulambada perdeu para o Fortaleza. Ainda tentaram ajudar, tiveram um assalto ali, hein? Que roubo foi aquele, que pênalti foi aquele que deram no Pedro. Uma vergonha, meus amigos palmeirense. E com a vitória do Botafogo, um a zero ali contra o Vitória. O Vitória está de brincadeira, hein? Quase empatou ali no finalzinho. Estava torcendo muito para eles empatar e o Palmeiras terminar na liderança. Mas o Palmeiras está em segundo lugar, meus amigos palmeirense. Mas não tem nada perdido. O Palmeiras está muito bem aí na colocação. Com a mesma pontuação do Botafogo. Botafogo 33, Palmeiras 33. O que está fazendo o Botafogo ficar na liderança, são os gols pró. O Botafogo fez 27 gols. E o Palmeiras 25, meus amigos palmeirense. O saldo de gols está em empate. 13 Botafogo, 13 Palmeiras, meus amigos palmeirense. Mas na próxima quarta-feira vai decidir tudo, meus amigos palmeirense. Olhe bem. É um jogo importante. É um jogo aí que vai decidir aí a liderança do campeonato brasileiro. Mas não vamos encarar essa partida como uma final. Deixa isso para os torcedores do Botafogo que estão encarando essa partida como uma vingança e uma final. Eles acreditam de verdade que se ganhar do Palmeiras na próxima quarta-feira, eles vão ser campeão, meus amigos palmeirense. Eles realmente acreditam nisso. É brincadeira, hein? No ano passado aconteceu isso. No primeiro turno também. Onde o Botafogo venceu o Palmeiras aqui no Allianz Parque. E naquele momento eles acreditavam que já era campeão brasileiro. E o que aconteceu no decorrer do campeonato? Palmeiras campeão. Então, é um jogão. Sim, é um jogão que a gente quer ganhar. Mas não vamos encarar como uma decisão, como um jogo da vida. Deixa eles virem aí afobados. Deixa eles virem aí encarando como uma final. Porque página do Botafogo estão tratando esse jogo assim. Quarta-feira começamos a vingança. Sem muita gracinha. Eu te quero, Palmeiras. Vem seus porcos. Falou aí uma página do Botafogo. E eu estava lendo os comentários. Olha o que um torcedor do Botafogo falou. Que coisa ridícula, meus amigos palmeirense. Vamos encarar esse jogo como uma final. E de quebra, vamos quebrar o garoto Estevão. Já para tirar eles do jogo da Libertadores. Olha o absurdo que os caras estão falando. Meus amigos palmeirense. Oh, se o Palmeiras vencesse essa partida, hein? Meu pai do céu. E o Palmeiras tem que entrar aí com um padrão verde-limão, hein? O mesmo do ano passado. Para eles entrarem em choque, meus amigos palmeirense. Então, não vai ter rodada neste final de semana. É um absurdo era para ter jogo aí neste final de semana. Então, o jogo fica para quarta-feira. Botafogo e Palmeiras. Lá no Newton Santos. Onde eles estão encarando como uma final. Meus amigos palmeirense. Então, a gente está tranquilo. Está suave. Tem muito campeonato brasileiro pela frente. Está ainda falta três rodadas para acabar o primeiro turno. Depois vai ter o segundo turno inteiro. O mais importante... É lógico que a gente queria assumir a liderança. É lógico que a gente quer ganhar do Botafogo e assumir a liderança. É lógico. Mas o mais importante neste exato momento é sempre ficar ali no topo. É sempre ficar a um passinho da liderança. E nesse momento estamos a um passinho da liderança. Meus amigos palmeirense. Para quando começar ali a reta final. O Palmeiras ir com tudo. E se Deus quiser ganhar o tricampeonato brasileiro. Meus amigos palmeirense. Galera palmeirense. O Gabigol aí ontem falou aí na zona mista sobre o seu futuro, hein? E ele deixou claro que estava rolando sim a negociação. Estava ouvindo a proposta do Palmeiras. Ele não falou Palmeiras, mas ele falou que estava ouvindo a proposta. Que rolou sim uma negociação. E que ele quase iria saindo do Flamengo agora. E que vai ficar até o Flamengo até dezembro. Então, deixa eu ver o que eu entendi aí nessa fala do Gabigol. Ele queria sim sair do Flamengo neste exato momento. E vir para o nosso grandioso Palmeiras. O problema é que o Flamengo estava pedindo demais. Pedindo uma grana altíssima. Depois pediu aí o Dudu. O Dudu não quis ir. Depois pediu o Rony. E o Palmeiras não libera o Rony por nada, hein? Se o cara chegar aí com um caminhão cheio de placas de ouro. O Palmeiras não vende o Rony. Meus amigos palmeirense. Então, o Gabigol aí vai ficar no Flamengo até dezembro. E tudo indica que ele vai para o Palmeiras na próxima temporada. Meus amigos palmeirense. Então, assunto encerrado sobre Gabigol no Palmeiras neste exato momento. Só se acontecer alguma coisa aí, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, é o seguinte. Você sabe o que o Abel Ferreira falou aí para defender o Rony naquele gol que o Dudu perdeu ali cara a cara? Olha o que o Abel Ferreira falou. Abel Ferreira sobre o lance de Dudu. Ainda bem que foi o Dudu que perdeu o gol. Ainda bem que foi o Dudu que perdeu o gol. Se fosse o Rony, o estádio vinha abaixo. Rapaz, olha a forma que o Abel fala para defender o queridinho dele. Mas o Abel Ferreira, o Rony perdeu sim ontem um gol feito naquela bobeira que o goleiro do Atlético Goianiense deu. E a bola sobou para o Rony. Ele perdeu um gol ali cara a cara, meus amigos palmeirense. Então, não fale uma bobagem dessa para defender o seu Rony, não. É brincadeira, hein? Como o Rony tem um grande defensor ali no Palmeiras sendo o comandante. O Abel Ferreira não tinha nada do que falar isso. Ele não tinha nada do que botar o Rony aí no meio aí. Tinha falado, não, o Dudu perdeu. Está sem ritmo, beleza e tal, 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 tal. Mas falar, se fosse o Rony o estádio vinha abaixo. Aí está de brincadeira mostrando aí que o Rony é o queridinho dele. E ele, meus amigos palmeirense, já está muito claro, né? Já diz que ama o Rony, diz que não tira o Rony por nada. O Rony é o melhor atacante aí na cabeça do Abel. Então, na minha opinião, não tinha necessidade do Abel aí no lance do Dudu citar o Rony. Mas vai ter muitos torcedores que vão concordar com isso, que ele falou a verdade, meus amigos palmeirense. Primeiro que não dá para comparar Dudu com o Rony, né? Dudu é mil vezes mais jogador do que o Rony, meus amigos palmeirense. Ainda bem que o Abel colocou ali o Dudu em um jogo que estava bastante favorável. Deixou claro, sim, que o Dudu ainda falta melhorar bastante. Está com medo ali de dividir a bola. Está com medo de entrar dentro da área. Mas, aos poucos, ele vai voltando, se Deus quiser, meus amigos palmeirense. E o próprio Dudu aí falou aí, no final da partida, postou nas suas redes sociais, Dudu postou o vídeo da torcida gritando Dudu Guerreiro. E ele falou o seguinte, Obrigado por todo esse carinho e amor de vocês. Tenho certeza que daqui a alguns jogos estarei 100% para render o que vocês esperam de mim. Amo vocês e tudo que faço dentro de campo é por essa torcida. Falou aí o Dudu, meus amigos palmeirense. Então, a gente torce muito por você, Dudu. Que você possa chegar logo, logo aos 100%. E esse medo aí vá embora. Que a sua confiança aí vá lá para cima. E que você possa voltar a jogar o seu bom futebol. Que a gente vai ficar muito feliz, meus amigos palmeirense. Então, é lógico que o Dudu não vai voltar agora a ser aquele Dudu. E eu acho também que eu nem acredito mais que o Dudu vai jogar aquele grande futebol que a gente já viu no Palmeiras. Mas que ele vai voltar a jogar bem e ajudar muito o ataque do Palmeiras. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Acredito muito que isso vai acontecer. Meus amigos palmeirense, deixa aí a sua opinião. Então, galera palmeirense, é o seguinte. O Abel Ferreira aí falou sobre o Felipe Anderson. Está treinando muito bem. Pode jogar de 10, aliás, ele escolheu o 9. Pode fazer a 8, jogar pela esquerda e direita. É um jogador pronto, falou o Abel Ferreira do Felipe Anderson. Meus amigos palmeirense. E o próprio Abel Ferreira aí, quando foi falado ali da contratação do Felipe Anderson, que o Barros falou para ele que contratou o Felipe Anderson, o Abel Ferreira falou que nem acreditava, nem acreditou no que o Anderson Barros falou. É difícil acreditar que o Anderson Barros iria contratar um jogador aí desse calibre, meus amigos palmeirense. Primeiro que não foi nem ele, hein? Não foi nem ele que foi lá na Itália, lá, resolver a negociação. Foi um tal de Holanda, Seu Kela Holanda. Esqueci o primeiro nome dele, mas foi um tal de Seu Kela Holanda. Vocês lembram quando eu falei aqui no canal? Quem souber o nome desse cara completo, coloca aí nos comentários. Foi esse cara, meus amigos palmeirense. Mas o mérito vai para o Anderson Barros, né? Então nem o Abel acreditava que o Alexandre, Alexandre, Anderson Barros teria capacidade de contratar o Felipe Anderson, meus amigos palmeirense. Abel Ferreira sobre Flaco Lopes. Está um animal forte, rápido, poçante, matador, muito bom para o Palmeiras. Ele é um exemplo com o Veiga. Demorou uns anos para se afirmar. Mas eu lembro o que a torcida fez com o Veiga quando eu cheguei. Temos que acreditar no trabalho. É, meus amigos palmeirense. O Flaco Lopes aí vem tendo uma sequência aí de jogos como titular. Fez um golaço ontem, um gol de centroavante de qualidade, hein? Um lindo lançamento ali do nosso xerifão Gustavo Gomes. Ele com bastante tranquilidade dominou no peito com muita categoria e deu um tapinha tirando do goleiro. Golaço, meus amigos palmeirense. Está de parabéns o Flaco Lopes, meus amigos palmeirense. E também quero citar a grande partida do Rafael Veiga ontem também, meus amigos palmeirense. Veiga voltando a seu Veiga. Veiga voltando a jogar o seu grande futebol. Ontem jogou de terno, meus amigos palmeirense. É isso aí, Rafael Veiga. É esse Rafael Veiga que a torcida palmeirense quer ver. Meus amigos palmeirense, então jogou muita bola. O garoto Vitor Reis fez uma partida boa, mas errou algumas coisinhas ali. Mas tudo normal, faz parte. O moleque só tem 18 anos de idade. Fez sua quarta partida consecutiva como titular do Palmeiras. E juntando ao todo, está indo muito bem. Não é porque ontem ele errou algumas coisinhas que já não presta. O Vitor Reis tem muito futuro. Grande zagueiro aí que vai crescer, vai evoluir bastante. E vai virar um grande zagueiro pela atitude do jogador aí de domínio de bola, saída de bola. Sabe cortar as bolas por cima e por baixo. Fez até gol no Palmeiras. Então, o Vitor Reis está de parabéns, meus amigos palmeirense. Vamos lá, Abel Ferreira ainda falou mais. O Palmeiras esse ano tirou o crocodilo do bolso. Nós portugueses chamamos de crocodilo. Tirou o escorpião do bolso. Se você for ver, quanto gastaram aí essas equipes todas? Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro. Felizmente temos gente competente que revela jogadores fantásticos, meus amigos palmeirense. É, o Palmeiras não gasta como o Flamengo, não gasta aí como o Botafogo e nem contra o Atlético Mineiro. Mas o Palmeiras gastou aí quase 200 milhões de reais em oito reforços, meus amigos palmeirense. E sabemos também que o Botafogo está contratando aí grandes jogadores, mas é para ficar até o final do ano, hein? Depois que acabar o ano, eles vão para o Lyon. O dono do Botafogo aí está comprando jogadores só para querer ser campeão e depois mandar os jogadores para o Lyon, meus amigos palmeirense. E o Flamengo só vem ganhando aí títulos nos últimos anos pelo poder aí financeiro que o Flamengo tem. Porque trabalho lá não tem não, hein? Trabalho é aqui no Palmeiras, aonde se gasta muito pouco, aonde se contrata muito pouco. E há promessas de futebol, jogadores que chegam aqui não estão prontos. O Babel tem que trabalhar bastante para fazer esses jogadores ficarem prontos, preparados aí para os grandes jogos. Então, o trabalho que é bem feito é aqui no nosso grandioso Palmeiras. Jogadores prontos, foi o Aníbal Moreno, baita contratação. Felipe Anderson, que tem muita qualidade e que logo logo aí vai poder jogar. E eu não vejo a hora aí desses jogadores começarem a jogar, porque olhe bem, meus amigos palmeirense. Quando o Felipe Anderson estiver jogando, estiver entrosado, o Maurício também, a mesma coisa o Maurício, o Agostinho Giaia. Quando esses três jogadores estiverem ali totalmente entrosado e começarem a jogar, esse time do Palmeiras hoje que já está muito bem, Palmeiras voltou a jogar bem. Palmeiras voltou a ser o Palmeiras competitivo de Abel Ferreira. E mais com esses três reforços, meus amigos palmeirense, e com a volta do Richard Rios, que está comendo a bola lá na Colômbia, na Copa América, esse time vai melhorar muito. E ainda tem o Dudu também, que logo logo vai estar 100%. Então, meus amigos palmeirense, a gente tem tudo para fazer. Um dos melhores segundos semestres desde a chegada do Abel Ferreira, meus amigos palmeirense. Eu estou muito confiante que isso possa acontecer. O Abel Ferreira falou aí sobre o Giaia, o Maurício e o Felipe Anderson. Vai haver um período de adaptação ao clube, ao grupo e ao futebol brasileiro. Pela quantidade de jogos, quando estiverem disponíveis, se o treinador entender que se a equipe precisar, vão jogar quando tiverem de jogar. A equipe está bem. Falou aí o Abel Ferreira. Realmente a equipe está bem, voltou a jogar bem e está todo mundo de parabéns. Flaco Lopes, 15 gols e 5 assistências em 36 jogos. A temporada brilhante até o momento de Flaco Lopes, que está muito bem. Meus amigos palmeirense, então, estou torcendo muito para ele chegar nos 30 gols nessa temporada. Seria um número bastante importante para um centroavante do Palmeiras. Eu não me lembro quantos anos faz que o Palmeiras não tem um centroavante que faz 30 gols em uma temporada, meus amigos palmeirense. Faz muito tempo. Eu acho que o último foi o Hernan Barco. Acho que ele não chegou nem a fazer 30. Acho que ele fez 29. Ele chegou falando que iria fazer 27 e fez 29, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, lembra da minha projeção? Que eu falei aí do jogo do Bahia até o jogo contra o Fluminense? Que era Bahia, Atlético-LN, Botafogo, Cruzeiro e Fluminense. Os dois jogos em casa que eu falei que o Palmeiras tinha que fazer o dever de casa, o Palmeiras fez. Está de parabéns aí, o Palmeiras somou os seis pontinhos que eu planejava e todo mundo planejava. A gente não imaginava, nem pensava que o Palmeiras poderia tropeçar aí nesses dois jogos em casa, meus amigos palmeirense. Então, agora é fora de casa contra o Botafogo. E vocês lembram que eu falei que até o empate aí seria bom para o Palmeiras? Na minha projeção, eu coloquei o empate. O empate também, para mim, é um bom resultado, meus amigos palmeirense, porque a gente não deixa o Botafogo sair muito na frente, fica igualado ali com o Botafogo. Hoje o Palmeiras colocou aí dois pontos na frente do Flamengo. Então, se o Palmeiras empatar com o Botafogo e o Flamengo vencer, vai ficar todo mundo empatado, meus amigos palmeirense. Então, o empate lá não é um resultado ruim, meus amigos palmeirense, mas é lógico que se o Palmeiras ganhar, aí vai ser espetacular, meus amigos palmeirense. Então, olhe bem, Botafogo depois em casa contra o Cruzeiro e depois no Maracanã contra o Fluminense, meus amigos palmeirense. E assim, encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então, se o Palmeiras ganhar ou empatar do Botafogo, vai ser espetacular, meus amigos palmeirense. Então, nas duas últimas rodadas contra o Cruzeiro no Allianz Parque, tem que ganhar e tem que aproveitar aí a péssima fase do Fluminense também no Maracanã e ganhar. Depois, gira ali, começa o segundo turno e a gente vai começar o segundo turno jogando em casa contra o Vitória no Allianz Parque. Então, é jogo para ganhar também, meus amigos palmeirense. É jogo para ganhar. Depois, a gente vai ter aí dois jogos muito complicados fora de casa depois do jogo contra o Vitória, hein? Vamos pegar aí o Internacional no Beira Rio e depois a Mulambada no Maracanã, meus amigos palmeirense. Então, vai ser dois jogos bastante complicados aí que o Palmeiras vai ter aí já no começo do segundo turno. Depois, vamos ter dois jogos em casa no Allianz Parque, Tricas e Cuiabá. Então, esses são os próximos jogos do Palmeiras, meus amigos palmeirense. Vamos lá, voltando. Botafogo fora, Cruzeiro no Allianz Parque, Fluminense no Maracanã, Vitória no Allianz Parque, Internacional no Beira Rio, Flamengo no Maracanã, São Paulo e Cuiabá no Allianz Parque, meus amigos palmeirense. Então, vamos que vamos, que o Palmeiras está bem, o Palmeiras está evoluindo, o Palmeiras está jogando um bom futebol, o garoto Estevam jogou demais ontem também, e esse garoto evoluindo, crescendo, jogando esse bolão aí. Rapaz, a gente vai ficar com a confiança lá em cima, bastante confiante de ganhar mais esse campeonato brasileiro, e também a Libertadores da América, e também tem a Copa do Brasil, meus amigos palmeirense, que é um título aí que o Palmeiras tem que ganhar também, meus amigos palmeirense. Então, vamos que vamos, se alegre, se anime, que o Palmeiras voltou, meus amigos palmeirense, e vai melhorar mais ainda, com esses reforços que estão chegando, com mais reforços se chegar, que ainda pode chegar, sim, meus amigos palmeirense, ainda pode chegar mais reforços, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, agora vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense, que tem voz e vez aqui no canal. E o grande amigo Beto Brotas, ele mandou aqui um áudio também, ele agradecendo aí a camisa da CPF Construtora Pais e Filhos, vamos ouvir. Fala aí, Jean, boa noite. O pessoal que segue o canal Verdão Campeão aí, e o Verdão Campeão React também. Grande abraço a todos, desde já. Agradeço novamente o canal aí pela camisa que a minha esposa mandou. Estou enviando a foto aí que você me pediu, uma foto especial aí de fundo, o canal Verdão Campeão Luando Cheirinho. Obrigado. E agradecer principalmente também a Construtora CPF aí, que deu a oportunidade de ter esse sorteio no canal aí. Esse mês completou 31 anos, que eu também trabalho numa construtora aqui em São Paulo, Jean. E eu sei o quanto é difícil empreender nesse país aqui, que é um país que só valoriza os vagabundos, né? Verdade. O pessoal da Construtora CPF aí que tá dando emprego e também produzindo aqui no país, né? Que Deus possa abençoar eles, que eles cresçam cada vez mais e continuem firme e forte, apesar de toda dificuldade que eles impõem para os empreendedores e para quem gera emprego e quem trabalha aqui nesse país. Verdade. Agradeço mesmo a eles que eles possam continuar ajudando o canal aí, dando as camisas para os palmeirenses, que Deus vai multiplicar essas camisas aí em muitas obras para eles em todo o Brasil. Amém. Grande abraço aí, Jean. Mostra a foto para o pessoal aí, para o pessoal colaborar também, para ganhar também a camisa assim como eu ganhei no ano passado. e a minha esposa ganhou esse ano. Fiquem com Deus. Grande abraço, cidade e porco. Esse ano seremos novamente. O ano promete, hein? Como é de lei. Grande abraço. Grande abraço, meu amigo Beto Brota. Estamos juntos e é nóis. Casal aí que já ganhou aqui. Os dois ganharam camisa aqui no canal Verdão Campeão. O Beto Brota já foi ganhador aqui. Dois apoiadores. E agora a esposa dele aí, da primeira camisa da CPF Construtora Paz e Filho. Eu queria muito que continuasse. Só depende de vocês, meus amigos palmeirense. Ele não quer muita coisa, né? É só seguir eles lá no Instagram, que ele vai mandar aqui todo mês. Só depende de vocês. E sobre o que você falou aí, da situação do Brasil, você está coberto de razão, meu amigo Beto Brota. Vamos que vamos, que nosso Palmeiras ganhou mais um. Estamos muito bem. E vamos para mais uma grande partida, na próxima quarta-feira. Grande Beto Brota. Eita que eu não vejo a hora se o Palmeiras ganhar esse jogo. Rapaz, o Palmeiras ganhou ano passado com aquela virada histórica. Os caras choram até hoje. Se o Palmeiras ganhar de novo quarta-feira, hein? Rapaz. Vamos que vamos, meus amigos palmeirense. Vamos lá para o próximo áudio de hoje. é o nosso grande amigo Ideber. Grande Ideber. Vamos ouvir. Fala, Jão, meu amigo. O Ideber da Cristianza, eu paro. Veja, o Palmeiras está voltando a apresentar um bom futebol. Tá. Nem tudo nessa vida é crítica. Quer dar parabéns hoje também para o Gabriel Menino, que fez um bom jogo. O Rony também fez um bom jogo. Mas que estava mais consciente das jogadas. Derrubou um lance e o outro ali, mas não foi nada que comprometeu o Palmeiras. O zagueiro Vitor Reis deu uma entregada de ouro lá. Mas o menino é novo. Tá pegando ritmo, confiança. E por enquanto ele tem mais pros do que contra, né, Jão? E dá parabéns para toda a equipe. O nosso bachola tá começando a pegar ritmo de novo. Não pode tirar o mérito do goleiro. O goleiro fechou totalmente o canto direitinho que ele ia chutar. Mas logo não sai o gol dele. A única coisa que eu fiquei chateado, Jão, foi na entrevista, porque o Abel, mais uma vez, citou o Dudu numa situação que ele se mostra incomodado com o Dudu. A verdade é essa. Porque a pergunta que o repórter fez foi para incentivar o Dudu a marcar o gol. E ele citou, ainda bem que foi o Dudu que errou que se fosse o Rony, estariam me massacrando. Pô, pra que falar isso? Isso gera mal-estar. Você acha que o Dudu não vai ver a entrevista dele? Isso gera mal-estar, cara. O Abel, pô, ele não tem necessidade disso. Ele tem que ser gestor de elenco. Não é só gestor do grupinho dele. Entendeu? Porque pode ter jogadores a favor do Abel, mas tem jogadores a favor do Dudu também. Aí vai rachar o elenco de novo. Coisas que ele faz, que, sabe, cara, que não me desce. Mas tirando isso, voltando o foco, dá parabéns a toda a equipe. E vamos que vamos. que estou, por enquanto, aqui. Mas não vai desistir nunca, não. Vamos partir pra cima e vamos buscar mais um título já. Forte abraço, Manico, pra você e pra todos os ouvintes e participantes. Quem tem mais tem 12, quem não tem corre atrás. Valeu aí, meu amigo Idebeck. Grande abraço pra você. Tamo junto. E é nóis, meu amigo palmeirense. Pois é, meu amigo Idebeck. Tinha necessidade de o Abel falar isso? Colocar, citar o Rony ali em uma pergunta ali sobre o Dudu? Não tinha necessidade de jogar um contra o outro? De querer rachar o elenco aí? Como você falou. Tem jogadores que gostam do Dudu pra caramba. Tem jogadores que gostam do Rony também. E isso eles vão ver e não vão gostar. Não tinha necessidade. Respondi a pergunta lá do jornalista sem citar o Rony. Era só isso que o Abel Ferreira tinha que fazer. Não. Perdeu o gol ali. Normal. Tá voltando agora. Tá sem ritmo de jogo. Vai ganhar ritmo de jogo. Na próxima ele vai marcar. Só falava isso e pronto. Não tinha que citar o queridinho dele, não. Ele tinha que defender o Rony. Ele tem que falar alguma coisa pra defender o Rony, meus amigos palmeirenses. Então, Abel, você vacilou. Você aí falou aí, quis expor aí o Dudu. Tá claro pra todo mundo aí que o Palmeiras não tá tratando o Dudu aí da forma que deveria. É lógico que o Dudu vacilou. É lógico que o Dudu pediu pra isso acontecer. Mas chega, meu amigo. Deixa isso pra lá. É passado. Pelo amor de Deus. Essa eu não apoiei o que o Abel Ferreira falou, não. Meu amigo Ibebe. Então, sobre o Vitor Reis, realmente deu uma vacilada, mas tem muito mais pontos positivos do que negativos. Gabriel Menino fez uma boa partida. Veio, jogou muita bola ontem. O time está indo muito bem. E o Palmeiras está voltando, meu amigo Ibebe, a jogar um grande bolão, hein? E só tem a crescer, evoluir cada vez mais, meu amigo Ibebe. Vamos lá para o próximo áudio. É o grande amigo aí, Newton de Poções Bahia. Vamos ouvir. É, Jão. Bom dia, bom dia. Mais uma boa aí, perdão. Perdão, campeão. É, Jão. Os caras tentaram de todo jeito tirar os pontos do Fortaleza, hein? Vamos que dá um pênalti daqui, rapaz. Que vergonha. Vergonha. Vergonha, rapaz. Vergonha, não pênalti daqui. Só de brincadeira, não sei. Cuida. Não quero deixar o começo. Ganhar mais um ano, hein? Vai, não, que valeu, Jão. Agradeço a todos. Agradeço a minha vida, a nossa parceira da raiz. E todos os palmeiras. Valeu, Jão. Bom dia, pessoal. Valeu, meu amigo Newton. Um grande abraço pra você. Tamo junto. E é nóis. É, meu amigo Newton. Que vergonha foi aquele pênalti ali que tentaram ajudar a Mulan Baden. Já é o segundo pênalti ridículo que dão aí pra ajudar o Flamengo em jogos que eles estão se complicando lá no Maracanã. O primeiro foi aquele lá contra o Fluminense. que o jogo iria terminar em empate e deram aquele pênalti ridículo lá no Bruno Henrique. Vocês se lembram, né? E agora esse pênalti de ontem para tudo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai acontecer alguma coisa com essa Edna Alves, que deu um pênalti dele aqui, aquele ali ridículo, e dos árbitros que estavam na cabine do VAR. Vai acontecer alguma coisa? Os jornalistas hoje vão reclamar? Vão detonar a arbitragem que deu aquele pênalti ali? Da Globo eu não espero nada. Porque na hora lá, do jogo lá, eu estava assistindo. Foi na hora do intervalo do jogo do Palmeiras. Botei lá pra dar uma secada, pra ver como é que estava. E aconteceu esse pênalti. O Grafite teve a cara de pau de falar. É, foi pênalti. Eu já sofri esse pênalti na minha carreira já. Rapaz, meu Deus do céu. Não teve um comentarista lá da Globo, na hora da transmissão, pra falar que não foi nada, meus amigos, o Palmeiras. Um absurdo, uma vergonha. E o Palmeiras tem que ficar de olho nisso. Porque vão querer botar o Flamengo à força ali na disputa. Porque é mais uma tentativa aí de ajudar o Flamengo. Já ajudaram contra o Fluminense. E graças a Deus que o Fortaleza teve força, batalhou e ganhou a partida contra tudo e contra todos. Porque o Fortaleza estava jogando contra 12, contra 13, contra 14, contra 15. Era os árbitros, o árbitro, os dois bandeirinhas e a galera da cabine do VAR. Um absurdo que aconteceu ali no Maracanã, meus amigos palmeirenses. Vamos lá para o próximo áudio. É ela, nossa grande amiga Marinalva, torcedora raiz. Vamos ouvir. Meu querido amigo, boa noite. Ou melhor dizendo, bom dia. Já estou passando novamente no seu canal para falar do nosso querido e amado Palmeiras. Que hoje jogou e jogou muito bem. Como vem jogando sempre, hein? Todos os jogadores do Palmeiras hoje jogaram e jogaram muito bem. O Veiga jogou demais. O Estevam não precisa nem falar, né? Como esse menino joga. O Gustavo Gomes não precisa falar, porque você já sabe que o Gustavo Gomes joga muito. E o Rony, apesar de você e de muitos torcedores não gostar do Rony, o Rony também jogou bastante, tá? O Fraco Lopes também jogou muito, né? Eu gostei do jogo de hoje. Como eu gostei do jogo dos meus jogadores. Ah, Jean, você sabe que eu sou palmeirense. Sou palmeirense de coração. O Palmeiras para mim é tudo, é tudo. Palmeira me faz feliz. O Palmeira é tudo de especial que eu tenho na vida. Eu sou palmeirense desde os meus cinco anos de idade que eu sou palmeirense, hein? Gosto demais do Palmeiras. Mas é como eu falo para você, Jean. Se fosse eu que mandasse no Palmeiras, um jogador dos mulandentos não tinha a oportunidade de vestir a camisa do meu querido e amado Bergamo. Mas também eu estou muito feliz por nós ter ganhado e pelo meu querido e amado Dudu ter jogado. Eu ficaria muito feliz se eu tinha feito aquele gol. Mas tudo bem. Só em ver se você já me deixou feliz. O Dudu é super feliz. E mudando de assunto, Jean, quero falar para você e para todos os meus amigos palmeirense. Gente, eu nunca falei para vocês que eu sou um flamenguista. Os dois times que eu mais odeio no mundo é o Flamengo e os Gambá. Eu detesto os mulandentos. Eu detesto os gambá. Mas por birra dessa presidente chata, nojenta, não aceitar o Dudu no nosso Palmeiras, eu falei assim. Se ela fizer trocar o Dudu por aquela bosta, ou melhor dizendo, por aquele gabi bosta, eu vou torcer sempre para o Dudu crescer e dar a volta por cima e provar para ela que ela estava enganada e que ela perdeu o feio trocando a bola de ouro por uma bola de bosta. Pois o Dudu, o Dudu para mim é ouro e esse gabi-gol é bosta. Foi dessa maneira que eu falei. Sempre, sempre, gente, eu vou torcer para o Dudu, tá? Então, Jean, um abraço para você, para a sua esposa, Juliana Vidal e para todos os meus amigos palmeirense. Sinta-se abraçado, Dudu. Gente, vocês não esqueçam que o Palmeira mora no meu coração. O Palmeira está acima de todas as coisas, tá? Mas que eu amo o Dudu, que eu amo o Gustavo Bono, que eu amo o Mônico. Ou melhor dizendo, que eu amo todos os jogadores do Palmeiras. Grande abraço, minha amiga Marinalva. Tamo junto e é nóis. A gente não tem nenhuma dúvida que você é palmeirense, minha amiga Marinalva. O que ficou estranho, você falou assim, que se o Dudu fosse lá para o Flamengo e quando tivesse o jogo Flamengo e Palmeiras, você iria torcer para o Flamengo e ganhar do Palmeiras só para calar a boca da Leila Pereira. Isso pegou aí a torcida palmeirense, não gostou, né? Eu também não gostei de ver logo o Flamengo, logo o Flamengo. Pelo amor de Deus, o Flamengo não, o Flamengo não. Torcer para o Flamengo ganhado o Palmeiras por conta do Dudu. Foi isso que alguns torcedores não gostaram. Minha amiga Marinalva. Mas a gente entendeu o que você quis dizer. Mas torcer contra o nosso Palmeiras, logo contra o Flamengo. Torcer para o Flamengo ganhar do Palmeiras, aí não dá, minha amiga Marinalva. Mas eu não tenho dúvida que você é palmeirense, que você ama muito o Palmeiras, que você gosta de todos os jogadores do Palmeiras. Eu também torci muito, queria muito que o Dudu tivesse feito aquele gol ontem. O goleiro fez uma grande defesa. Mas vamos torcer e acreditar que o Palmeiras vai sempre ganhar. E esse ano, se Deus quiser, minha amiga Marinalva, que a gente possa gritar mais uma vez. E quem sabe mais de uma vez é campeão. Já soltamos o grito no começo do ano lá no Campeonato Paulista. E quem sabe a gente possa soltar aí o grito de tetracampeão da Libertadores. Meu pai do céu, imagina aí, hein? O Palmeiras passando do Botafogo, passando das tricas, eliminando a mulambada na semifinal. E ganhando uma Libertadores em cima do River Plate na casa dos caras, hein? Meu pai do céu, caramba! Mas para isso acontecer, o Palmeiras terá que jogar muita bola. E o Palmeiras está começando a jogar essa bola para a gente acreditar que possamos passar por esses adversários. E vai que aconteça alguns tropeços, né? A gente fica imaginando que pode pegar um São Paulo, umas quartas. A gente fica imaginando que possa pegar um Flamengo numa semifinal do Libertadores. Vai que aconteça aí um estropeço e não pegamos esse time, meus amigos Palmeiras. Então, um grande abraço, minha amiga Marinawa. Tamo junto e é nóis. Vamos para o próximo áudio. É o amigo aí, Davis. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. Meu nome é Davis Marinho Silva. Sou aqui de Goiânia do Pará, né? Venho aqui a comunicar o jogo, mas... Eu também. Eu também. O Estêvão. O Estaduncio deu um passo para o Frato. O Frato fez um golaço. E aí, 3x1. Um jogo muito bom. É isso aí. Vamos que vamos, vamos para a próxima notada. E Deus abençoe a todos vocês. E a você também, Jean. Obrigado. Quem tem mais? Tem 10, não. Tem 12, não. Tem 12. Tem 4x. 10 já é passada. Valeu aí, meu amigo Davis. Um grande abraço para você, meu amigo palmeirense. Tamo junto e é nóis. Seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão. Que você possa mandar muitos e muitos áudios. Mandando aqui a sua opinião. Que será muito bem-vindo, meu amigo palmeirense. É, infelizmente o Palmeiras não dormiu aí na liderança. Mas como eu falei, né? Estamos ali, topo a topo ali. Na cola do Botafogo. E quarta-feira que vem vamos decidir. Mas como eu falei, não vamos encarar essa partida como uma final de campeonato. Ainda é primeiro turno. Não vamos fazer o que o Botafogo fez no ano passado, hein? Aonde eles vieram aqui no Allianz Parque tratando esse jogo como uma final. A mídia vai tratar esse jogo como uma final, né? Deixa a mídia falar à vontade. Deixa eles falarem que é um jogo da vingança. Que eles vão fazer isso e aquilo com o Palmeiras. O Palmeiras sabe jogar esses jogos. O Palmeiras vai tranquilo para esses jogos. Tratando esse jogo como um jogo qualquer. Um jogo que só vale três pontos, meus amigos palmeiros. Não é reta de campeonato... Não é reta final de campeonato brasileiro. Como foi no ano passado. Ali foi uma final. Foi aquele jogo. Aquela grande virada do Palmeiras. Que deu a arrancada histórica do Palmeiras. Para ganhar o 12º título do Palmeiras no campeonato brasileiro. Ali sim era uma final. Esse jogo de quarta-feira, não. Vamos tranquilo. De boa. Jogar o nosso futebol. E deixa eles lá nervosos, aperreados. Deixa eles virem para cima do nosso grande uso. O Palmeiras... Agora eu espero que a nossa defesa dessa vez esteja muito preparada, né? Que não dê todos os espaços que deu no ano passado. Onde o Palmeiras fez um primeiro tempo ridículo. Vergonhoso. Onde poderia ter terminado tranquilamente ali 5x0 para o Botafogo. E o Palmeiras tomou um baile no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, quem deu um baile foi quem? O nosso grandioso Palmeiras. E virou para 4x3, meus amigos palmeirenses. Então, vamos torcer e apoiar e acreditar. Meu amigo Davis, um grande abraço para você. Tamo junto e é nóis. Vamos para o próximo áudio. É a amiga Célia. Palestrina Célia. Vamos ouvir. Boa noite, Diana Célia. De cada pequeno, nosso perdão, hein? Para cada dia melhor. O resultado dos jogos estão sendo muito bons para nós. Boa noite para todos nós. E até amanhã. Grande abraço, minha amiga Célia. Bom dia para você, minha amiga palmeirense. E aí, o resultado estava excelente, né? O Botafogo, infelizmente, fez um gol ali. Ganhou a partida. Mas, como eu acabei de falar aí no programa de hoje, vamos tranquilo e calmo que estamos na disputa. Estamos brigando passo a passo, meus amigos palmeirenses. Vamos lá para o próximo e último de hoje. Hoje eu coloquei bastante áudio, hein? O próximo e último é o grande José Nilton da Bahia. Vamos ouvir. Quando eu fiz isso aqui na Bahia, rafeteco, a maior vítora que o nosso redão, eles lindam contra o amplio, a 2 dias e qualquer outro sustento nos preparam igual fé, mas, no segundo tempo, vem a mair a la direção. E, ao ver na frente, nós dois jogos, mantém um rumbo, na luz das mãos fortaleza, e pra uma liderança, isso aí, como um prefeito, o Senhor, é mais do céu. Talvez é o último, o outro, o outro, é mais do céu. Que a mandem um pão, o Senhor dispara isso, E aí, o rapabia, isso, conseguir, mas é isso aí, aí eu não vou mandar mais áudio, mas tudo isso que eu sei mais meus áudios, e é isso aí, que tem mais 12, que eu vou trazer água de palestra, vou mandar um abraço pra minha amiga, meu amigo José Milton, não fique triste não, ainda bem que eu consegui ver esse seu áudio, aonde você fala que tá triste, que poderia ser o último áudio, ainda bem que eu consegui ver o seu áudio e colocar pra você não ir embora, pra você não ficar triste, não foi que eu ouvi o seu áudio e resolvi colocar não, eu nem sabia, eu nem escuto, eu escuto só o começo ali, do áudio, e já em caminho pra lista pra soltar aqui no programa, nem sabia que você tinha falado isso, mas não fica assim não, meu amigo palmeirense, eu peço mil desculpas, mil perdão pra você, meu amigo José Milton da Bahia, o seu áudio passou, vai passar outras vezes, não dá pra passar todos os dias, mas não fique triste não, fique feliz, porque o nosso grandioso Palmeiras está muito bem, a mulambada perdeu, e felizmente não estamos na liderança, mas estamos em busca da liderança, meu amigo José Milton da Bahia, grande abraço pra você, meu amigo palmeirense, nada de ficar triste, é ficar feliz pelo nosso grandioso Palmeiras, que está muito bem, e vamos em busca, se Deus quiser, meus amigos palmeirense, do tricampeonato brasileiro, do tetracampeonato da Libertadores da América, ou do pentacampeonato da Copa do Brasil, a gente não está dando muita importância pra Copa do Brasil, né, eu acho que o Abel também não dá muita importância também para a Copa do Brasil, pode ver que nas últimas duas Copas do Brasil aí, Palmeiras não deu muita importância, foi eliminada aí para a CRB, duas vezes para as tricas, o Palmeiras foca mais na Libertadores e no campeonato brasileiro, mas é importante ganhar uma Copa do Brasil também, meus amigos palmeirense, eu queria também que o Palmeiras fosse o maior campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras já é o maior campeão do campeonato brasileiro, se o Palmeiras ganhar essa Libertadores, se torna o maior campeão também da Libertadores do time brasileiro, e o Palmeiras, o maior campeão aí da Copa do Brasil é o Cruzeiro com seis títulos, né? Se o Palmeiras ganhar duas Copas do Brasil já se iguala aí ao Cruzeiro, meus amigos palmeirense. Então, o programa hoje bastante longo, muitas notícias, muitas informações, muitos áudios do torcedor, ainda ficou uma galera, ficou uma galera, hein? Que tinha de pessoas que mandou áudio ontem, bastante feliz com a vitória do nosso grandioso Palmeiras, peço desculpa, porque realmente, se for colocar o áudio de todo mundo, é duas, três horas aqui, meus amigos palmeirense, principalmente quando o Palmeiras ganha, quando o Palmeiras tá bem, a galera resolve mandar bastante áudio. Quando o Palmeiras perde também aquela partida vergonhosa, muitas pessoas também mandam bastante áudio, aquelas pessoas que estão com raiva, alguns torcedores como o Luzardo, que aproveita aí na hora da derrota pra xingar o Abel, esses torcedores também aparecem, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, estamos chegando ao fim, quero agradecer a participação de cada um de vocês, deixa aí o seu like, comenta aí bastante, continue mandando o seu áudio para o programa das sete horas de amanhã e quem puder ajudar de coração, meus amigos palmeirense, agora, neste exato momento que você está vendo aí, o Pix está aí na tela, pega o seu celular, coloca aí o número do Pix do canal, manda aí dez reais ou vinte ou cinquenta ou trinta ou quarenta que você vai entrar na lista do sorteio e ganhar uma camisa oficial, acredite, você está ajudando o seu amigo que está passando por um momento complicado e ainda vai participar do sorteio, então, ajuda aí, peço, por favor aí, meus amigos palmeirense. Então, grande abraço para vocês, estamos juntos, fica com Deus e avante, palestra! tchau, tchau, tchau... Tchau.